Fala aí mano, tá afim de ganhar 4 mil reais sem fazer praticamente nada? Então, dá pra você ganhar mais 4 mil reais lá no aplicativo Kawaii Só usar o meu código que tá aqui embaixo E só seguir os passos do vídeo que estão aparecendo aqui na tela Vai ganhar dinheiro assistindo o vídeo, indicando amigo e fazendo esse tipo de coisa É muito simples e já dá pra ganhar muita grana Você já pode começar baixando o Kawaii aqui na descrição E usando o meu código dessa forma Depois que você instala, você aperta na moedinha do aplicativo, certo? Vai descer e vai colocar o código bem nessa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês, certo? Ah, eu esqueci de falar, só vale se você for novo no aplicativo E também se o seu dispositivo for novo Então, pelo amor de Deus, usa muito Se tiver um celular aí que nunca baixou da sua avó, do seu tio Só pegar, instalar e colocar o código que você vai ganhar até 4 mil reais aí É isso, vamos pro vídeo, um abraço Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 5 segundos Nada vai acontecer Absolutamente nada Bora ver o que esse pessoal fez no zoológico E é isso, não viu o vídeo aqui, bora entender melhor Tá com medo do jacaré aí, e é isso Olha o garoto aí, dando tchau Ih, caralho O bagulho deu um tchauzinho Eita Olha o cacabra Eita, isso aí dá medo, hein Eita, isso aí vai tomar mó sustão, isso aí vai tomar mó sustão, olha aí Sabia Olha a cobra Olha o maior medão da cobra A cara do medo da cobra Olha a cobra Olha a cobra aqui, ó Pode focar aí, ó Foca aí, ó Olha a cobra aqui Eita, olha esse bicho Ai Eu não teria coragem de... O bicho foi, ele pegou o celular, nem aí pra nada A cara do moleque O bicho foi, ele pegou o iPhone da mina Sem dó e sem nada Legal Isso aí foi bom O bicho soltou, ele foi ali um peidão na cara da mina Tá nem aí pra nada, da garotinha Bora ver o que vai acontecer O cara quer beijar o bicho Eita O bicho deu uma espirrada, filho Eita Eita, esse elefante vai fazer... Ai Eita Eita Ai O bicho... Os bichos estão que estão, pai Esse elefante vai fazer alguma coisa, hein Até que foi tranquilo Tá em choque, pai? Eita Eita, isso aí O que vai acontecer com isso aí, hein? Ficou em choque, pai? Aniversário? Oxe, era o aniversário do... Do elefante Ele amassou o bolo todo Ok Olha, olha, olha o molequinho Com a camisa laranja Adquiram Produtos do Jeff Que nem esse moletão laranja O jeff.com.br Acessem, adquiram E é isso Eita Solta Macaco deve estar Mano, que criança idiota Mano Que? Ai Caralho Mano, as pessoas tem coragem de fazer isso, né mano? Eu não teria coragem de fazer isso Olha isso aí Eu nessa idade Não tinha medo assim De animal Mas também Eu não ia chegar tão perto De animal Que nem essas crianças Chegam também Pra aqui, tá ligado? Eita Eita Olha isso Vai Dá-lhe uma patada Nele Quer ver? Isso aí São os melhores Essas aí são os melhores Bora ver o que vai acontecer A criança Acho que eu vou morder Tá ligado? Pra que fazer isso? Ai Pra que fazer isso também, mano? Chegar tão perto assim do animal, mano Eu não entendo Eita Eita Queria comer o pássaro Olha isso Olha isso Por que fazer isso, mano? Ai Que nojo Eita Caraca Como assim, mano? Ai Que nojo Eita Olha isso Esse aí Vai dar-lhe uma Na mão Ai Olha a cara do macaco Olha a cara do burila Olha a cara do macaque Olha a cara do macaque Cuspidaço Olha a cara do macaque Não é 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 Olha o músculo lá Caraca, que nervoso Um bicho desse dentro do carro, mano Amor de Deus Caraca, deu um bichão desse dentro do carro Imagina ele Imagina eles mordem, mano Eu nunca fui num lugar desses, cara Nem sei se existe esse tipo de lugar aqui no Brasil Nunca vi Eita, vai jogar Eita Eu não sei se existe esse tipo de lugar Se você gostar, não esqueça de se inscrever, dar o like É isso, mais um vídeo do bom vídeo finalizado I'm not a rapper Mentira, eu sou rapper sim Escuta o meu último 5 com felicidade Caraca, deixa eu te mostrar o que é feliz Valeu